Fala galera, beleza? Começamos mais uma gravação de Pokémon GO aqui pra vocês Mano, não tem nem falar quem tá aqui nessa porra, né? E hoje estamos aqui com um Koffing Que é um dos Pokémons que eu ainda não tenho, a evolução dele no caso, né? Então, bora meter aqui a gravação Beleza Então é um dos Pokémons que eu ainda não tenho, vamos ver se a gente... Já pega ele aqui Deck, vocês que ficam falando que eu taco bola mal, moleque? Que que é nóis? Que que é nóis? Foge não! Obrigado Você tá saindo o banco não, ó Você vê que o cara não tá nem aí, né? Vou jogar um great, não só o que você falou Você quer tanta essa evolução que tá... Cara, deve faltar por volta de uns 200 pra eu evoluir Passou umas motocas... Aí, pegamos Passou umas motocas aqui, lá tá velho, já pegou aí, Renan? Peguei Nossa, os caras pegaram o bagulho 25 do que é eles, mano? Falta só mais 25 Ou seja, só mais 200 mil aí pra nós pegar Temos um crab véi aqui E agora partiu pra onde, mano? Parque Santos Dumont, que é o ponte que nós sempre fica, velho Vambora Galera, achamos um Hitmonchan Já é o segundo que a gente achou hoje Quer dizer, agora, né? Aí É o segundo que a gente achou O outro a gente achou no mesmo lugar, mano Só que o problema é que a gente não conseguiu chegar a tempo Nem dei 12, nem dei nada, velho Só joguei Peguei Peguei de primeira Pegamos o Hitmonchan Não é nosso primeiro, mas tá valendo Nossa, a gente desceu muito longe, velho A galera que veio buscar ele, ó A gente desceu muito longe Agora a gente tem que pegar uma subidinha marota Vambora Eu nem vou falar de Dragonite nesse vídeo porque Porque traz azar, mano Galera, achamos um Um aerodáter Vamos jogar um Great Ball aqui, né, velho Vamos ver se eu vou pegar E aí, Herro? Pegou já? Peguei, pô Peguei também Nem joguei doce, fi Você veio fraco? 750 Não, eu joguei doce só porque eu não tenho, mano 750, ó Meu veio 100 Já peguei tanto o Aerodácter, mano Puta que eu pariu Vou deixar bonitinho aqui Galera, agora tem o Arcanine que a gente vai tentar buscar, mano Perto daquele Hitmonchan que a gente foi Vambora Galera, achamos agora o Arcanine que eu tinha falado pra vocês que a gente ia buscar 610, mano Pelo amor de Deus Vou jogar até Pokéball Nossa, vai ser pique, hein Ah, troca de conta comigo Pula não, viado Vai pegar sim, viado Põe fé Tô jogando de Pokéball, velho Pegou de primeiro Que bom que você não põe igual de primeiro Ih, eu peguei de primeiro Nossa, eu peguei de primeiro na Pokéball era sacanagem, mano Vou até jogar um doce só pra fazer meia chama Só pra fazer drama Puta que pariu Não, viado Pô, vambora Não sei porque a gente veio, na moral Olha, depois a gente não vir, mano Vamos ver o Herreiro pegar Não É, Herreiro, vamos ver você pegar O IV dele é um lixo e ele vem com do doze, velho Porra, que bosta Toma, Fábio, joga aí, pega pra mim, mano Por favor Quero ver o CP do Herreiro Filho da puta, cara Você não fugiu, né? Pode jogar um Pokéball Nossa, o Ivissauro é melhor que ele, mano E aí, Herreiro Tá ruim aí, parceiro? Tá Faz o esquema que eu te jogo Eu te falei, arrasta no cantinho É, mas eu não consigo, velho Aí, moleque Porra Que porra, brilha Que não consegue o quê? Cara, acho que o seu vai fugir Não tem problema, não Peguei Aí, viu? Comemoração da hora Se fodeu Toda hora, cara Great, agora vai, hein? Agora vai, hein? Docinho, great Capturou Capturou, bom, moleque Ih, o do Herreiro não foi ainda Vou pegar Toma, pega o seu Ivissauro Que eu vou pegar o meu Bom, galera, capturamos O meu irmão já falou que é uma bosta Então não compensa Mas, enfim Já é o quarto que a gente tem Ainda dá pra evoluir mais um Vou pegar o escordo e o Ivissauro Vamos pegar o escordo Pegar o escordo Que deve ser mais fácil Aí, depois a gente já vai pro Caralho, velho Esse cara tá É, desconhecido, né, amor? Você queria o quê? Aí, o desconhecido dele Vem com 300, mano Putz Ai, caralho Vem, vem, vai, vai, escordo Entra logo nessa bagaça Isso, moleque Boa Agora, né, vai pro Ivie Ó Aquele cara do carro ali Deve tá pegando Certeza, mano Ó, tá parado ali, ó Certeza que ele tá pegando Um pokémon também Tô pensando que é Pô, pra ver Pegou, Riro? Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Não, mas vai ter encenaçãozinha ainda, mano Não tem problema não, vamos ver Pegou, Di, 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 Di Nossa É, melhor que o nosso, cara Não soa, não O meu um pouquinho, um pouquinho pior Quanto que é o seu? Minha de 1063 Não, minha era de 600 Putz, é que eu parei Vamos, vamos, vamos indo embora Galera Só vou falar baixo Aquela velhinha lá, ó Não sei se vocês conseguem ver direito Ela foi buscar aquele Aquele ritmo Tcham lá embaixo com a gente Veio correndo aqui Tá catando tudo, fi Alô? Bichinha tá Tá que tá, parceiro Vambora Galera, estava eu lá Dormindo em casa Aí Acordei Pá de boas Apareceu um Lick Tang Aqui perto de casa Só que o Lick Tang Eu nem gravei É, meu irmão não tinha ele Daí a gente foi lá buscar E agora Como vocês estão vendo aí Tem um Porygon, mano Ai, cara Joguei errado a porra da pokebola Tem um Porygon na porra do bagulho Já pegou o seu, viado? Peguei Pega aí pra mim Porra, mano Na moral Pra dar alguma coisa Fazer alguma coisa Pra dar a doce Pode jogar a crate Sei lá Faz parada aí Mano E apareceu também, galera Um Ritmo Unchance Vocês lembram que ontem A gente gravou um A gente gravou um Ritmo Unchance A gente correndo atrás E apareceu um Ritmo Unchance Do lado de casa O foda é que O bicho trollou nós, né, mano A gente foi buscar o Lick Tang E apareceu O Ritmo Unchance No Nearby Só que ele não apareceu No Fast Pokemap E aí A gente Procurando Rodando Aí a gente achou o Porygon Falou Vamos pro Porygon A gente chegou no Porygon Aí apareceu o Ritmo Unchance Com 28 segundos Na rua que a gente tava, velho O que apareceu agora? Não, velho É que tinha bugado Como tá pra puxar Ah Fiquei no Vicentino Aranha Apareceu o Snorlax Trouxe o Snorlax pra caixa Que tava aqui, mano Pensei que já era alguma coisa, mano Catou? Catei É nóis Tchau